Cuidar da pele em dias quentes e secos parece tarefa fácil diante dos cuidados com os cabelos. É tanto produto que a mulherada fica até na dúvida. Quem não tem vontade de ter um cabelo brilhoso, saudável e bonito? Só que para ter um cabelo assim é preciso força de vontade. Isso mesmo, é porque os cuidados são diários. E aí você pode variar os produtos usando aqueles que são caseiros e também os que são próprios para o seu tipo de cabelo. O vinagre é um dos que eu mais gosto de usar porque ele é fungicida, bactericida e ele é um selante de cutícula, deixando o cabelo com brilho, com maciez, incrível. Os cuidados começam logo pela manhã. Após dar uma desembraçadinha do cabelo, melhorar ele um pouco visualmente, sempre é essencial você usar um pouco de leave-in nesse cabelo porque você acabou de acordar e ele vai ter um cabelo extremamente poroso. O leave-in ele é geralmente um óleo ou um cremezinho que você usa no cabelo seco ou molhado. Na hora de amarrar, dê preferência para prendedores mais largos. Nada de elásticos que arrebentam os fios. Se for usar o secador, é preciso ter cuidado. Não encoste o secador no fio do cabelo, tá bom? Para não ter esse contato. Só o vento, penteando esse fio, já vai deixar o cabelo extremamente escovado, o cabelo bem liso, com o cabelo bem comportado. Quem já tem o cabelo liso, sim, prioriza somente, só secar com os dedos numa temperatura mais fria, tá? Não precisa ser na mais quente possível. Você põe uma temperatura mais fria para você ir secando esse cabelo e não provocar oleosidade, porque quem tem um cabelo fino, geralmente liso, quando seca o cabelo e passa muito a mão, provoca um excesso de oleosidade. Para lavar os cabelos, paciência. O shampoo, ele é feito para se usar somente no couro cabeludo, ok? Comprimento e pontas, nós usamos condicionador e máscara, tá certo? Então, assim, tem muita gente que vem em casa, pega o cabelo, pega o shampoo, passa no cabelo inteiro, até as pontas. Se esse shampoo é para um couro cabeludo oleoso e as pontas são as pontas ressecadas, o que vai acontecer? Essa ponta vai ficar muito mais ressecada. Então, você tem que fazer um diagnóstico correto do seu cabelo ou procurar um profissional que faça, para você saber o que comprar, para você não comprar um produto errado e não usar um produto errado em casa. Com tanto cuidado assim, impossível não ter um cabelo saudável e bonito. Essa baixa umidade resseca demais o fio, deixa o cabelo muito seco e com muito frio. Então, você usando os produtos corretamente, fazendo umas duas hidratações por semana, usando um living todo dia, você consegue ter um cabelo saudável sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau.